O amor que foi crucificado, padeceu e morreu por nós, mas está vivo aqui, aí e em cada um de nós. Beijo a tua paixão e me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz. Que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto. Em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abriu, a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim. Que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim. Um canto novo, um hino expulsar. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Beijo tuas. Um canto novo, uma piedade, amor, e de paz. Mais perigüenza no ar, me adornas com amor. Amor, ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esforço Esconde-me em teu lado aberto Em tuas chagas de amor De amor Beijos, lençóis que envolverão O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração Revestiram-me de realeza Beijo o teu santo sepulcro Testemunha de ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti mergulhar E então renascer Na tua chaga criadora Descansar a minha alma Em teu coração Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esforço Esconde-me em teu lado aberto Em tuas chagas Amor De amor Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esforço Esconde-me em teu lado aberto Em tuas chagas de amor Esconde-me em tuas chagas Esconde-me em tuas chagas De amor Amado meu Esposo meu Amado 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 meu A CIDADE NO BRASIL